Está aqui o nosso chefe Fernani, que continua de roda da palha. Chefe, já vou dar aí uma olha dela. Entretanto, meus queridos, foi um prazer. Um prazer. Só para dar aquele beijinho assim de longe. Um privilégio. Fica um prazer. Olha, hoje estamos em tarde de manhã de realeza, dia de realeza. Um beijinho muito grande, muito obrigada. Eu agora tenho aqui outras coisas para conversar com o chefe. Chefe, o que é que aconteceu na minha ausência? Isto já me ganhou vida. Depois de colocar o arroz, as hirvidas e o açafrão, juntei o caldo a ferver. E agora vamos deixá-lo aí um bocadito. Pronto, e depois misturei, deixei ferver, mais ou menos 10 minutos. Baixei o lume. Portanto, vamos ter tempo agora durante o intervalo para isso ir tudo ao sítio, ao lugar, até porque o Rei Juan Carlos não veio, não aceitou o convite de ir provar a nossa palha, mas temos um convidado especialíssimo, que eu acho que, olhe, upa-upa lá para cima. Você vai ter de ficar ligado na TV e nós voltamos já a seguir com um super convidado que vai provar a palha do chefe Hernani. Até já!